Los Angeles Galaxy tem interesse em Douglas Costa, ele nega contatos, esse é um time da MLS, é o time que alguns dos galáxicos do Real Madrid foram pra lá né, o time que o Beckham foi na época né, exatamente, o jogador terá uma conversa com a direção na reapresentação, representantes do clube da MLS estão no Brasil, futuro de Douglas Costa segue incerto, camisa 10 é alvo de interesse do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, mas que ainda não se traduziu em contato como revelou o presidente Romildo Bolzano em conversa com o GE, conforme apurou o GE, os representantes do Galaxy estão no Brasil, o clube já havia feito contatos com o jogador durante 2021, o atacante até tinha como plano atuar nos Estados Unidos, mas um projeto futuro e não pro atual momento de volta ao Brasil, então ele não esperava se aposentar no Grêmio por exemplo, ele não quer sair do Grêmio né, o Douglas Costa e com o que tem aqui nessa matéria, o Douglas Costa não esperava se aposentar no Grêmio por exemplo, ele ia jogar um, dois anos aqui e ia voltar daí pra fora sim, então era basicamente esse plano que ele tinha, é que ele precisa de dinheiro né, eu entendo ele, eu entendo, não é de hoje que equipes da Major League Soccer o colocam no radar, Douglas Costa também despertou interesse de clubes do Catar, além de São Paulo e Atlético Mineiro, nos bastidores de gentes do Grêmio não descartam negociar o atacante por conta do peso financeiro do contrato, mas só se algum clube assumir os valores do acerto e claro, se for do interesse do jogador, camisa dessa terá uma conversa com o presidente pra acertar questões do futuro, e aí tem uma coisa importante aqui ó, o acordo entre clube e atleta contém bônus a ser pago semestralmente, conforme a por hoje é, a próxima parcela em fevereiro é de 2,5 milhões, o valor total em 2022 chega a 8 milhões de reais que o Grêmio vai ó, vai Douglas, pega aí, 8 milhões, basicamente é isso, o Grêmio tá preso num contrato desgraçado com o Douglas Costa, basicamente é isso, e tá esperando chegar algum clube com poder financeiro pra bancar esse contrato, aí é que tá, é basicamente isso, vale? O Douglas Costa vale? Ele vale, mas tu pega o histórico né, Curriculum Vitae, tu pega o Curriculum Vitae do Douglas Costa, tu olha pra ele e diz, não, vale pagar esse salário, ó o currículo do cara, o problema é que 2021 o Douglas Costa foi baseado em festa de casamento, exatamente, cara, o noticiário do Douglas Costa era cancelado no Copacabana, a esposa dele, a menina eu ia falar, a esposa dele fazia um textão no Instagram, era ele se machucando, ficou um bastante tempo parado, é deboche com a torcida, dando tchauzinho, e fazendo gol que não fez diferença, o ano do Douglas Costa foi esse, cara. O ano do Douglas Costa foi menos na página de esporte, mais na Caras, sabe a Caras? T-T-T, entendeu? Contigo. Isso mostra que ele foi no Grêmio nesse ano que ele veio pra cá, não foi jogador de futebol, não foi jogador de futebol, foi uma celebridade que casou horrores de vezes. Sabe o que eu vejo o Logos de Los Galaxes, eu acho a MLS um baita campeonato pro Douglas Costa jogar, porque eu acho que ele como figura vai valorizar o campeonato. Sim. E vai sobrar lá também, eu acho. Ele sobra, ele sobra, mas ele devia sobrar, ele sobra aqui no Brasil também. E é um lifestyle legal lá pra ele. Tu olhou alguma vez, algum jogo, tu chegou a parar pra olhar? Sim, sim. Meu, não é mais tão bobinho esse futebol deles lá, meu. Não, não é bobo, mas é um futebol. Não é mais tão barbada, que nem vai pro Japão. Boa, bota o Douglas lá no Japão, ele joga sozinho. Mas é um time que oportuniza o Higuaín fora de forma a fazer gol, ser artilheiro do campeonato, ser capitão do time. Entendeu? Tipo assim, um jogador nível Higuaín, nível Douglas Costa, mesmo que não sejam 100% comprometidos, são jogadores que sobram. Não tô dizendo que é um campeonato fácil, porque é um campeonato que aos poucos está melhorando. É, está evoluindo. E o próprio Ronaldo Fenômeno fala que uma época ele tava querendo investir lá na MLS e ele se reuniu com a FIFA também, porque ele queria estipular algumas coisas, porque o esporte americano, eles não têm essa cultura do rebaixamento, por exemplo. Sim. Então, tipo, na MLS, o time pode ir muito bem, pode ir muito mal, não faz a menor diferença. Então, se o time for o último do campeonato, ano que vem ele continua no campeonato. Ele continua. E o Ronaldo diz que isso tira um pouco da competitividade. E o Ronaldo queria que a FIFA mudasse isso, que interferisse e tal, mas não houve interferência, porque daí tem outras questões econômicas envolvidas. E aí ele tirou, então, os investimentos dele de lá. E isso é uma reclamação que ele e o Ronaldo falaram. Que ele e o Ronaldo falaram, né? Que ele se incomodou lá, porque ele esperava conseguir ter uma competitividade e não tinha. Esse talvez seja o grande problema da MLS, né? Que daí, às vezes, tu tá com um time menos competitivo e ele não se esforça tanto assim pra crescer. Mas isso não significa que seja uma barbada de jogar. Ao mesmo tempo, jogadores como Douglas Costa sobram. Entendeu? Entendi. É uma linha de raciocínio que não é tão fácil assim, é complexa, mas dá pra entender. Não, mas eu entendi. Eu entendi. E tem uma situação, né? Quando tu te refere a questões financeiras, é que lá é clube e empresa, né? A liga, a Major League Soccer, ela é baseada em clube e empresa, né? Então existem empresários e grupos que são donos das franquias. É, eu não sei como é que funciona em todos, mas sim, muito. Eles tratam muito como franquia, né? Então daqui a pouco isso aí é acordo com a liga de que, né? O clube não é rebaixado. E talvez pra entrar naquela liga tem que pagar uma fortuna pra poder inscrever um time. É nessa linha aí, entendeu? O Beckham fundou o time, o Beckham fundou o Inter Miami, que é esse time do Higuaín, que tinha outros dois jogadores também de bastante renome, cara, que agora Matuidi, Matuidi tá lá também no Inter Miami, sabe? Então assim, cara, se tu tem muita grana, bota, funda teu time e faz rodar dinheiro. Exatamente, é uma outra situação, né? Eu sou a favor, cara, é até um assunto, não é a nossa pauta, mas eu sou a favor do clube empresa, mas a gente tem aí uns adendos a colocar sobre essas questões de clube empresa, né? Não é assim... Tu não pode tirar a cultura de arquibancada de um clube do tamanho do Cruzeiro, por exemplo. Não pode fazer o que foi feito agora com o Fábio, na minha opinião, né? Eu ficaria louco se acontecesse isso aqui no Grêmio. Sim, então tem algumas coisas que não pode estar acima, né? De qualquer investimento. O clube é o que é porque a sua torcida contribuiu e demais, né? Pra isso acontecer. Um clube, por mais galáctico que seja, não tiver ninguém no estádio, pode ser que não consiga ir tão longe, né? Então o maior ativo do clube é a torcida, né? É a torcida, é o legado do torcedor, né? Pô, eu tenho uma filha de quatro anos que, sei lá, daqui dez anos vai estar enlouquecida na arena torcendo e provavelmente os filhos dela, ela vai fazer com que também sejam gremistas e assim vai indo. Isso é o legado do clube, né, cara? Onde tu transforma clube-empresa, tu não pode perder isso. Tem que se costurar, muito bem costurado essa questão aí de clube-empresa. Eu sou a favor, mas tem adendos e tomar cuidado de várias coisas. Perfeito, quase 600 pessoas simultaneamente aqui, cara. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.